Eu posso servir o café sozinha. De jeito nenhum, eu sirvo. Não precisa. Não, não vou deixar, eu faço isso. Eu falei que você é minha rainha e eu quero servir, Vossa Majestade. Tá tudo bem entre eles? É melhor você nem perguntar. Se virem que estamos falando deles, vamos estragar tudo. Dá pra ver que o Gones está bem entusiasmado, né? Eu espero que seja mútuo. Agora sim. É pra você não se queimar. Obrigada. Bom dia a todos. Bom dia, doutor. Vamos lá, Nassi. É, o Ali ainda não chegou no hospital. O Ali não estará mais conosco. Vamos, rápido. Doutor, espera. O que quis dizer com ele não voltar a mais? Que ele ficará na patologia agora. Fala sério? Eu falo sério. Aidan Tazatan, 35 anos, maratonista, pratica montanhismo. Ele teve uma letargia nas mãos e nos pés ontem enquanto escalava. Desculpa, desculpa, doutor. Eu sinto muito. Espera. Então, o Ali não trabalhará mais na cirurgia com a gente? É exatamente isso. Ele está sabendo disso? Sim. Ele deve estar triste. Eu não acredito. Deve estar arrasado. As suas perguntas sobre o Ali terminam aqui. Temos que ver o paciente. Pode ser isso? Ali. 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 Vem. 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 Nasli. Vem aqui fora. Vem aqui fora. Vamos. Vem aqui. Vem. Nasli. Ali. Me mandaram para cá. E por que fizeram isso? Disseram que é mais adequado para mim. Você também acha que é mais adequado? Claro que não. Você é excelente na cirurgia. Todo mundo sabe disso. Eu ajudei bastante, não é? Eu sei que ajudei. Mas é claro que você ajudou. Pois é, então. Então. O que vamos fazer agora? O doutor Adil. Ali, você já contou para ele? Eu já contei. Eu já contei, mas ele não fez nada. Ele nem falou nada. O doutor Fermo não pode fazer isso. Ele não pode te mudar de departamento desse jeito. É que isso não depende de mim. O que eu posso falar? O que eu posso fazer? Calma. Vamos esperar que tenha uma solução. Esperar onde? Esperar aqui. Quer dizer, lá dentro. Fazendo seu trabalho. Olha só. Preciso fazer uma ressonância magnética, mas já já eu volto. A gente vai dar um jeito, tá bom? Tá bom. Até mais tarde. Nos vemos mais tarde. Fica bem, tá? Se precisar, você pode me ligar. Tá. Pode me ligar também. Não, farei isso. Tchau, Nasli. Tchau. Tchau. Tchau, Nasli. Tchau, Nasli. Tchau, Nasli. Tchau. Tchau. Tchau, Nasli. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto